Amigos, outra vez os adversários do Grêmio concedem ao Grêmio a possibilidade de deixar o Z4 pelas próprias forças. É isto. Outra vez o Grêmio está no Campeonato Brasileiro diante de uma situação em que pode sair do Z4 se vencer o seu próximo compromisso. E o detalhe é que o próximo compromisso é contra um adversário direto, o Santos. Esta é a real situação do Grêmio. O Grêmio novamente não depende de ninguém para sair do Z4. Mas isto ultimamente tem sido um problema. Quando o Grêmio depende de uma correlação de resultados e também quando o Grêmio pode sozinho deixar esta situação incômoda de ficar na ponta de baixo do Campeonato Brasileiro. O Grêmio faz tudo para não sair e os adversários fazem tudo para ajudar o Grêmio. Mesmo aqueles que estão brigando diretamente com o Grêmio. Deixa o teu like aí, deixa o joinha, compartilha o canal. Vamos conversar sobre esta situação do Grêmio que outra vez enche de esperança o seu torcedor. Porque o Grêmio, se vencer o Santos no domingo na Vila Belmiro, o Grêmio pode deixar o Z4. E quem sabe a partir daí estabelecer uma nova marca, uma nova caminhada no Campeonato Brasileiro. Vamos analisar a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro com calma, para perceber que tudo só depende do Grêmio. A ponta de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou pegar do 15º lugar ao 20º. No 15º lugar, onde está o Juventude? O Juventude tem 27 pontos somados. O Santos é o 16º e tem 25 pontos somados. Tem 5 vitórias o Santos. O Grêmio é o 17º com 23 pontos e 6 vitórias. Aí aparece em 18º, também com 23 pontos, o Bahia e também com 6 vitórias. Em 19º colocado, está o Esporte Recife, com 23 pontos e 5 vitórias. E fechando a raia, aparece a Chapecoense, com 12 pontos positivos. O número de vitórias é importante, porque em caso de empate em pontos, como estão agora ali, o Grêmio está à frente do Bahia e do Esporte, porque tem o maior número de vitórias. No caso do Bahia, empata no número de vitórias, mas está melhor no salão de gols. Portanto, e é sempre importante considerar que o Grêmio tem dois jogos a menos, mas o Bahia tem um jogo a menos. Já o Esporte jogou o número de 25 partidas até o presente momento, bem como o Santos. O detalhe é que Grêmio e Santos se enfrentam no domingo. No domingo jogam Santos e Grêmio, não Grêmio e Santos. Santos e Grêmio jogam domingo, na vila mais famosa do mundo, a vila Belmiro. E lá o Grêmio, se vencer o Santos, passa o Santos na tabela de classificação. Aí o Grêmio sai de 23 e vai para 26 pontos. Digamos que o Bahia vença o seu adversário, que é o Atlético Paranaense. O Bahia joga contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Se o Bahia passar pelo Atlético Paranaense, ele não passa pelo Grêmio. Fica o Bahia no Z4 e o Grêmio sai do Z4. E o Esporte Recife, que também tem 23 pontos, mas tem vitórias a menos, ele joga contra o Corinthians. Se passar, se vencer, vai a 26 pontos e ficam todos, Bahia, Esporte e Grêmio, juntos com 26 pontos. Mas o Grêmio fica melhor pelo número de vitórias. Entendem? Então, esta é a real situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Grêmio retoma outra vez a condição de poder, pelas próprias forças, deixar o Z4 se vencer o adversário, que é o adversário direto, é o Santos. É quem o Grêmio tem que passar para colocar no seu lugar na tabela. Se o Grêmio vencer, ele simplesmente troca de posição com o Santos. O Santos vem para a 17ª posição e o Grêmio vai para a 16ª posição do Brasileiro. Esta é a expectativa do torcedor gremista. Vamos esperar, está posta aí mais uma chance para o Grêmio deixar o Z4 do Campeonato Brasileiro. Será que vai conseguir? Um abraço.